Obrigada, presidente. Eu queria só começar dizendo que nesse momento eu estou entrando com um processo por danos morais contra o senhor, por distribuir uma comissão pública, não apenas o meu número pessoal, prints com o meu número pessoal, da minha equipe, com mentiras, o que é pior. Isso é um constrangimento, isso não é uma atitude de um ministro, em vergonha, eu tenho vergonha da gente estar aqui, eu cobrando um planejamento estratégico, falando de coisas sérias, com respeito, e o senhor me responder com isso, que é falta de maturidade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, né, já que a gente vai entrar nesse nível de debate, o senhor falou de quatro convites feitos pelo senhor. Só faltou combinar com a equipe, porque as três datas que vieram foram da avisação do Vélez. O senhor tomou posse dia 9 de abril e compartilha com o público três convites, sendo que o último foi feito dia 1 de abril. Pelo menos faça as contas, para não passar constrangimento também. São três convites, não são quatro, da gestão anterior, e vamos falar de um por um. O primeiro foi feito, de novo, no meu número pessoal, que o senhor acabou de distribuir para todo mundo, pela Tânia, que é uma amiga, que eu tinha muito orgulho de estar no MEC, que infelizmente saiu, e nesse convite eu confirmei a minha presença, faltou também colocar a segunda parte da conversa, e ela cancelou o evento. Então, primeiro convite do Vélez, justificado. No segundo convite, o senhor mandou, de não sei quem mandou, para o meu WhatsApp pessoal, não era um contato pessoal, e eu vou lhe lembrar, porque isso é muito escandaloso. Convites a parlamentares se faz ao e-mail, ao telefone oficial, não ao informal. E o terceiro foi uma pessoa da minha equipe me representar, ainda na gestão do Vélez. O senhor não tem o direito de questionar a minha gestão. Ao contrário do senhor, eu conheço e confio na minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho deles, e saberia dar uma resposta. Ao não saber dizer onde será o planejamento estratégico, mais uma vez, o senhor tenta polemizar, traz mentiras, esquece de fazer o trabalho direito, e tenta constranger o parlamentar. Os próximos inscritos, deputado Felipe Rigoni, deputado Diego Garçom...